Geraldo Alckmin cumpriu a agenda na região de São José do Rio Preto nesta sexta-feira. O governador comentou sobre o fechamento do Hospital da Mulher em Aracatuba e também sobre a vacina para a dengue que está em fase de teste. É com alegria que Ana Cláudia segura a maior conquista que já conseguiu, a chave da casa própria. Eu pagava aluguel, 400 reais de aluguel e hoje eu realizei meu sonho para mim e meus filhos. Eu estou muito feliz. A casa onde Ana Cláudia vai morar com os filhos faz parte do conjunto habitacional da CDHU inaugurado pelo governador Geraldo Alckmin em Popolina, na região de São José do Rio Preto. Um investimento de mais de 10 milhões de reais que proporcionou moradia para 100 famílias da cidade. Na ocasião foram anunciados novos investimentos, inclusive na área da saúde. A gente teve a graça de conseguir mais 70 mil de custeio para a nossa Santa Casa pelas mãos do governador Geraldo Alckmin. Já tinha conseguido 100 mil, né? 100 mil e agora mais 70. Ainda em Popolina, Alckmin descerrou a placa de reforma e ampliação da delegacia de polícia. O governador também comentou sobre um assunto polêmico na região. O fechamento do Hospital da Mulher de Arassatuba, que deve encerrar as atividades neste ano por falta de verbas. Enquanto não resolve o problema do Hospital Municipal é a retaguarda da Santa Casa. Nós vamos apoiar ainda mais para que a Santa Casa possa ampliar e atender a quem precisa. Agora é preciso verificar as razões aí da Prefeitura para o fechamento do Hospital Municipal. Alckmin comentou ainda sobre as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, que é uma ameaça em toda a região. Segundo ele, uma vacina contra a dengue está em fase de testes. Nós já fizemos a fase 1 da vacina contra a dengue, a fase 2 e esperamos para a próxima semana ter a aprovação da Anvisa para a fase 3. É uma dose só de vacina e contra os quatro tipos de vírus da dengue. Um, dois, três e quatro. Enquanto isso é combater o mosquito. O governador seguiu a agenda em Santa Salete para a entrega de uma UBS e uma quadra poliesportiva que foram reformadas. Em Santa Clara do Oeste foram entregues reformas de unidades de saúde, clínica de fisioterapia e área de lazer na Prainha Municipal. Por fim, em Nova Independência foram inaugurados a sede administrativa e o centro de visitantes do Parque Estadual Aguapey, além de 64 lotes urbanizados por meio da escritaria de habitação.